A CERNALY A CERNALY A CERNALY A CERNALY Com o dolerão de DJ Com o dojo capão e o cerão A CERNALY A CERNALY Isso aí é o vale todo Que tá tudo NERROU BOLADO NERROU BOLADO DJ DJ O que 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 Ou o do serrão bolado Campa de disposição Vai falar do rique tenido Da Moronha, corre a volta Ou o do serrão bolado Campa de disposição Vai falar do rique tenido Da Moronha, corre a volta Ninguém pode rolar Ninguém pode rolar Serrão da São Puzila Campeão do filme Ninguém pode rolar Serrão da São Puzila Campeão do filme Ninguém pode rolar Serrão da São Puzila Ninguém pode rolar Serrão da São Puzila Campeão do clube, peça Ninguém pode ir com a gente Ninguém pode ir com a gente Serrão passou por cima Campeão do clube, peça